Voltamos com a Iluminuras, hoje eu estou conversando com a mestre em Direito, professora e especialista em Direito Constitucional, Carolina de Albuquerque. Ela está aqui para falar sobre seu livro Direito Fundamental, a Coisa Julgada, Problemas Constitucionais de Sua Relativização. Carolina, há teorias que são contra a relativização e teorias que são a favor. Nesse sentido, como é que ficam a segurança jurídica e a justiça? Bom, quando nós analisamos os blocos doutrinários, nós optamos por verificar os argumentos que ficam dentro de cada um desses arcabouços. E nós percebemos que nessa medição, nós não conseguimos, nessas teorias verificadas, construir uma teoria considerada adequada para a gente conseguir saber se deve ou não ocorrer essa relativização. Mas, os pontos que a gente conseguiu verificar que são comuns dentro desses dois blocos de argumentos são, de um lado, os pró-relativização, a justiça, e de outro lado, os contra-relativização, baseados na segurança jurídica. Nós trabalhamos com alguns conceitos de justiça, fixando e pensando na justiça como virtude, na justiça como meio termo, mas a gente não conseguia aplicar essa conceituação para os casos concretos. Depois, nós passamos para a análise de uma justiça procedimental, como descreve Rawls, em que as pessoas, em um estado inicial de ignorância, pudessem julgar sem ter nenhum preconceito, sem conhecer o seu posicionamento na sociedade. Isso foi considerado interessante, só que a gente também não consegue utilizar isso nos casos práticos. E a gente acabou trabalhando, na verdade, com o conceito de justiça de Derrida, que considera a justiça uma aporia. O que isso significa? Que a justiça, na verdade, é um termômetro do direito. A gente só consegue enxergar a justiça quando a gente olha para uma lei ou olha para uma decisão e acha que ela é justa ou injusta. E a segurança jurídica, por outro lado, a gente pôde perceber que ela, na verdade, também é um dos conceitos de justiça, porque a justiça é multiconceitual. Então, ter segurança jurídica é um requisito para que se ocorra a justiça. Então, infelizmente, não conseguimos nem na separação dos argumentos, nem com a fixação de conceitos que a gente considerou abstrato de segurança e justiça, conseguir resolver essa controvérsia. Bom, e para resolver essa questão, você utiliza como último parâmetro a Constituição de 88, não só pela importância do constitucionalismo, mas também pela supremacia jurídica desse documento. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, a Constituição resolveu, então, proteger a coisa julgada e, numa repetição de Constituições anteriores, ela optou por só dizer que a coisa julgada não deveria ser prejudicada, sem dar os contornos para essa coisa julgada. Então, a gente tem uma proteção fixa, mas de algo muito fluido, porque no nosso cotidiano, fora do direito, a gente não tem uma conceituação de coisa julgada. Então, na verdade, a Constituição permitiu ou obrigou uma interpretação no sentido que a coisa julgada que deve ser protegida é a coisa julgada legislada infraconstitucionalmente. Então, a gente tem uma circularidade no conceito. A Constituição manda proteger uma coisa que está descrito na norma infraconstitucional. Então, a gente tem uma interdependência, Constituição, conceituação e lei infraconstitucional. E, de fato, isso deve ser protegido. Bom, então, o que você concluiu depois de todo esse estudo? A conclusão final é que essa normatização infraconstitucional é protegida, mas ela pode ser modificada. Então, essa cláusula pétrea, na verdade, vai proteger esse conceito histórico imutável de decisão judicial da qual não caiba mais recurso nem outra ação que vise a sua modificação. Isso seria protegido. E também a sua existência nos casos concretos. Então, o método com que a gente chega a essa coisa julgada, isso pode ser modificado. Mas, chegando-se a uma coisa julgada especificamente, essa coisa julgada no caso concreto é exatamente o que a Constituição protege. Carolina, muito obrigada pela sua presença e parabéns pela obra. Muito obrigada.